Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu sou o Waltonir, CloteSK E hoje eu venho para refazer o vídeo que eu tentei fazer ontem E agora eu tenho um 80% de certeza que vai dar para fazer o vídeo Ok, beleza Ontem eu lembro, pelo que eu falei para vocês Eu falei desse item Que você pode ir nos salões congelados A DG do 51 Você deve matar os boys Vai coletar o item do labirinto Aí você vai lá no labirinto e forja o ornamento e o colar dos 55 Porque eles vão dar mais 2% de experiência Eu falei também desse item Que é o item que você ganha por ajudar alguém a fazer a capa da ostentação A capa dos ricos Em que você fazendo a DG Hard com uma pessoa em questão Quando concluir a DG Hard e ele entregar a missão Você recebe esse cinto que dura 40 dias O meu eu tenho porque eu ajudei o The Black Que há 31 dias atrás fez a capa dele Eu falei também desse item Que se você for um membro de Névoa Você pode receber esse item Certo? Lá na aldeia de Névoa E lá em Aldeia de Névoa você também recebe Esse item Que você pode fazer no NPC Que é a entrada do Vale pela segunda vez E particularmente Você faz o Vale Aí assim que você conclui o Vale Você conserta o set Clica nesse item E faz o Vale novamente Para isso eu recomendo que você tenha a moeda de bronze Porque cada moeda de bronze é uma ativação do Vale Certo? Tem alguém com quem você tenha conversado Para te ajudar a resetar o Vale Como você reseta o Vale A pessoa em questão vai te dar PT Você aceita Ela vai te dar líder E sair da PT Você sai e entra no Vale Certo? Aí assim Eu também falei a respeito do livro divino O livro divino consiste do seguinte Você vai forjar Né? Um livro divino Lá na cidade universal Ou comprá-lo Certo? De alguém no jogo E depois você vai adquirir 16 livros divinos nível 1 Ou Né? Um livro nível 3 Para poder desmontar E fazer o livro em questão Aí você me pergunta Claude, como que eu faço para desmontar o livro? Eu vou lá na universal Vamos estar de portar aqui para cima Aqui para cima Aí assim Você está no universal e tendo os livros em mãos Você vai vir aqui Nessa fornalha você faz os livros nível 1 Certo? Você utiliza Aqui o livro em branco Que você gasta 4 Cada livro desse você faz com 20 sortes Ou seja Você precisa de 80 sortes para fazer esses 4 E esses 3 você compra em qualquer comerciante A preço de 1k de moedas Certo? Ou seja 16 vezes 80 Deixa eu pegar aqui a calculadora que a gente está com preguiça mental Cadê? 16 vezes 80 Você vai gastar 1.280 sortes 1.280 sortes para W Cadê? Cadê? Aqui Search Perfect Word Não tem ninguém vendendo 1.280 Tá Mas está 28 1.280 e quanto? 1.280 Eu não tenho dinheiro suficiente Ou seja Dá mais de 9k Deixa eu fazer o básico aqui Colocar aqui Preço 1.028 e 400 Dígito 1.280 Dá 3k e 600 Tá Por que então Falou que eu não tinha dinheiro suficiente? Ok Aí assim Você tendo a sorte em mãos Você fala que a DM trocas E vem aqui Hummm Aqui Livre em branco É só clicar em máximo e iniciar Aí beleza Você fala assim Pô Clodinho eu preciso de um Do outro item Tá Aí você vai falar com qualquer comerciante Certo? Você falando com o comerciante Aqui em opções diversas Você vai achar ele Aí Você precisa de 3 Né? Aí você pega 3x16 3x6 é 9 E 39 39 Que dá 39k Você basicamente vai precisar de um livro nível 3 Que você pode comprá-lo no jogo dos jogadores Por em torno de uns 15kk Ou seja Então não passa de 20kk o livro não Hummm Quer ver? Vamos aqui em 4 Esse item Tá Ele pede chamas secretas né? Vamos ver se alguém tem ele vendendo Chamas Secretas Não Hummm Aqui Tá Vamos Deixa eu dar uma olhada na sua Mas antes do olhar na sua Aqui ó Nessa fornalha Você pode desmontar o livro divino Tá É só clicar no direito nele Ele vai vir pra cá E você desmonta Clica no direito dele Vem pra cá E você desmonta Tem um preço de moedas Que não é grande coisa não Hummm Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar lá na sua E aqui Se eu não me engano Os livros divinos aqui Estão Nessa parte Skills Tusk Montarias Visual Diamond Ranho C Skills Tá Hummm Não tem ninguém vendendo hoje não Baú Montarias Aqui é global? Uhum Não é skill Aí assim O conceito que você precisa saber É mega importante Que você Tenha o A bolsa tática É bom você ter um ornamento É bom você ter um colar É ótimo você ter um livro divino Porque 19% de experiência É muita coisa Tá Aí Caso você precise de Buff e de experiência Vocês estão vendo como o SK Aqui tá buffado Ele não tem a passiva Que você ganha Pra ficar offline Certo Você pode conseguir ela aqui Em eventos Auxiliar Aqui embaixo Você pode comprar Deixa eu até comprar uma aqui E Aqui está Um buffzinho Bonitinho Pra gente poder usar Quando precisar Aí assim Espero que Com isso Todo mundo Eu consiga ter explicado Tudo que eu queria ter falado ontem Desculpa aí Pela péssima qualidade Que foi o vídeo ontem Tá galera Um abraço a todo mundo E Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau